E fala galera, bem-vindo aqui ao Gameplay M2 aqui, fala é o Moreca e estamos com um dos maiores lançamentos do ano aqui, Borderlands 3. Bem, esse é um jogo muito atípico aqui no canal, é um loot shoot, eu sou um cara extremamente fã desse tipo de gênero de game, loot shoot. E tipo assim mano, pra ser sincero, eu nunca joguei Borderlands, só que como é um jogo muito esperado, muito hypado, cara, eu resolvi dar uma chance aqui no canal pro Borderlands 3, pra trazer pra vocês, porque eu, sem sombra de dúvida, vou jogar muito esse game offline. Porém eu quero saber de vocês, se vocês querem ver esse game aqui de volta no canal, se sim ou não, deixe nos comentários e no like. Se esse vídeo tiver muito like, se a gente bater a meta aí de mil likes nesse vídeo, eu já trago uma parte 2, tá? Então capriche no like e compartilhe com seus amigos. O que a gente vai encontrar, mano, eu não sei, é a primeira vez que eu jogo, tive alguns amigos que convencei pra saber como é que era o game, e tenho uma noção mais ou menos, tá? Mas, sem muita enrolação, vamos logo pro vídeo, tamo junto, se você caiu aqui de paraquedas, mano, bem-vindo ao canal. Pense já em se inscrever aí e ative suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo, beleza? Tamo junto, galera, e se bora pro vídeo, só bora, manos! Pronto, tamo aqui no jogo já, galera, já vamos começar. Eu vou pular a parte da história e vamos pro principal, né? Cara, eu nunca joguei esse jogo, mas vamos ao normal, tá? Cooperativo, competição, competição, cooperação. Cada spoiler encontrado que aparece para você é somente seu. Seus companheiros de equipe não podem pegar seus spoilers. Você pode jogar com qualquer um, de qualquer nível, em qualquer momento. Bacana, interessante. Regras clássico de Badrani, decidam quem recebe o spoiler antes ou não. Pode pegar todos os spoilers e não contar pra ninguém, a gente não vai jogar. Também não equilibrar os níveis, nesse modo. Cara, esse aqui é mais louco, entendeu? Esse aqui eu botei fera, esse aqui, cara. Entendeu? Esse cooperação aqui, ele tipo assim, ele é muito amigável, entendeu? Só que esse competição aqui, cara, isso aqui é pro cara ser bem... Você pode fugir com todo o spoiler do jogo, entendeu? E é bom, velho. Cara, eu tô na dúvida, velho. Eu tô na dúvida aqui, sério. Competição ou cooperação? Não sei, velho. Não sei, não sei. Meu Deus do céu, velho. Isso aqui pode dar muito azar. Eu vou com esse aqui, mano. Só por causa da zoeira. Tá, vamos ver um pouco dessa história. Eu ia pular, mas vamos ver. A legenda tá embaixo, tá? É só vocês lerem tudo, não ficar falando que ele tá... Entendeu? A legenda tá embaixo. Mas se você tem habilidades para pagar a pílulas... Pandora é full of opportunities. Ha, ha, ha. Caça, vaults não é tipo o seu cofre, caixa segura? Sim, eu assisti o vídeo da arrecação. Sim, eu assisti o vídeo da arrecação. E agora eu vou te dizer. Então, você perguntou, O que tesouros do the vaults hide? Fame? Reiki? Wealth? Power? Wealth? Ou talvez não sei, como a caridade ou a família. Eu não sei, use a sua imaginação. Qualquer o preço, A vault-segurador deve ter a determinação No caso é a nossa história, né? They are bold and hungry. Maybe old Marcus tells you this story Because they remind me of you. Just a little, don't let it go to your head. Uhum. These new vault hunters are answering a siren's call. Her name is Lily. Caraca, uma ninfa, velho. Meu Deus do céu. Lilith. Lilith deve ser de outro... De outros Borderlands, né? Porque o grande lance desse game, Pelo que eu pude perceber, galera, É que tipo assim, O forte dele são os Nuts, entendeu? Ele tem muito equipamento, Muita arma. E velho, Isso aqui pode dar muita confusão. Esse modo que eu coloquei. O modo competição. Competição, eu acho que é. Tá, galera, A gente teve uma apresentação aqui do game, Só que quando tinha uma música de fundo musical, Eu resolvi pular, né? Porque provavelmente tem direitos autorais. Tá. Então, essa parte aqui, galera, Aquela parte que a gente escolhe. Tá dando umas travadinhas, Tô preocupado com isso, mano. Tá. Cara, eu sou um cara que eu sou muito porradeiro, entendeu? Esse Flak aqui, Eu já dei uma olhada em cada um deles, né? Tipo assim, O Flak, ele é o cara que, tipo, É um caçador, é um hunter, né? Então, ele tem uns pets, Uns bichinhos que vai em cima, Que mata, que vão atrás, Enfim, ele tem uns pets, Ele é o hunter, o caçador, né? Amara, como se fosse uma maga, entendeu? E usa os elementais e tudo, Pra poder combater. O Zen, ele, tipo, Ele usa, tipo, Com uma sombra dele, entendeu? De uma impressão especial e tudo, Ele tem um, enfim, Ele é, parece interessante, Só que, cara, Dentre esses aqui, Eu sou o cara que eu sou o cara do tiro, mano, Entendeu? E a Moze, Ela tem um, Ela tem um, Um robô enorme, velho. Eu vou de Moze, tá? Tá, agora a gente vai começar de fato, mano. Tá, o que aconteceu foi o seguinte, Onde a gente começa essa parte aqui, Teve uma cena cinemática, Que tinha uma música que eu pulei, Eu expliquei pra vocês, né? Teve um porradeiro, Todos os personagens que a gente pôde escolher, Estaram junto, Num bar, E caíram de porrada, Matando vários inimigos. Foi isso que aconteceu. Tá, vamos lá, manos. Agora de fato começa a nossa jornada, Não sei o que nos espera, E bem-vindos a Pandora! Hey, você deve ter um novo recurso, Eu sou um CL4PTP steward bot, Mas você pode me chamar, General Claptrap, De um grande federador! Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, Rapidinho, Deixa eu ajeitar essa, Tô achando muito pesada aqui, Tô achando muito leve, Que era um pouco mais pesado, Acessibilidade, Calma aí, Acessibilidade, Visão, Colocar no 5, Esse aqui eu vou botar no 5 também, Pronto, bem melhor assim, Calma aí, Deixa eu botar mais um pouquinho, Calma aí, Calma aí, Deixa eu ajeitar esse aqui, Diz que depois vai dar confusão, Rota 10, Vai, Pronto, Perfeito, Obrigado, Esse é esse ponto aqui, Ah, tá, Tranquilo, Tem um aciliotezinho aí, Vambora, Vambora, Um, Tinha um fogado, Tá, A gente tem que se registrar, Beleza, Ah, tá, Esse aqui no caso, A gente vai, Isso aqui depois, Acho que a gente vai destravar, Entendeu, As skins, É, Provavelmente deve ser isso mesmo, Primária, Secundária, O que são as coisas que a gente pode mudar aqui, Interessante, 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 Vamos meter aqui um vermelhão, Secundária ali, Vermelhão também, Terceário, Ficou bacana, Interessante, Vamos mesclar, Com preto e vermelho, Que é a cor do canal, Ficou interessante, Pra quem não sabe, A cor do canal é preto e vermelho, Mano, Deixa eu ver se consigo mesclar aqui, Algumas outras coisas, Não, Acho que ficou mais mentinho assim, Todo preto, Só esses detalhezinhos amarelos, Ficou bonito assim, Velho, Todo pretão, Não, Esse aqui ficou da hora, Gostei desse aqui, Acabei de mudar, Gestos, Tchauzinho, Viva, Apontar, Risada, Ah, já tem os gestos aqui, Todos aqui, Todos os gestos aqui, Ah, tá, Beleza, Tema Eco, Ah, gente, Cara, Eu tô vendo que eu vou me viciar nesse game, Galera, E assim, Ah, Os pontos, Ah, tá, Beleza, Esse aqui deve ser os pontos de, De alguma build que ela vai ter que seguir, Interessante, Depois, Cara, Tem que ver isso, Nossa Senhora, Eu tô achando legal até agora, Ok, Eu quero botar, Agree, Ok, Tá certo, Ah, 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 Cadê o bichinho, Cadê o bichinho? Tá, marque de quebra Hum, entendi pra virar esse bagulhozinho aqui, né Eu só vou fazer uma coisa aqui, porque como eu vou usar muito isso aqui, que eu gosto desse ataque, eu vou logo Vou adivinhar pra colocar já no botão aqui do mapa, tá No mapa não, no comando aqui no mouse Controles Tá aqui Combate, 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 V, Copacopo, tá aqui, ó Pronto Eu gosto de colocar aqui Aqui já fica mais, calma, fica mais rápido já na hora de bater pra acelagem Aqui no caso, aqui ele vai, a gente vai seguir ele, ele vai estar mostrando pra gente como se fosse os comandos, né Os comandos básicos, né A gente pulou, a gente agachou, correu e deslizou Interessante Tá, ele disse que ele guardou uma arma por aqui e a gente tem que ir Cadê? E aí, Lidão, cadê? Esse cara é louco, ó Esse bicho é duro, velho Crianças do Vault Ah, fala sério Cadê a arma, velho? Que ele tinha guardado Porra Nossa Esse cara tá de molecagem, deu pra isso que ele ia me dar um rifle, alguma coisa assim, ele me dá uma pistola, velho Um, já tô vendo aqui, ó Mini foguetes, caraca Mano, eu já tô vendo aqui, ó, pistola Mini foguetes Como é que uma pistola dessa aqui vai ter mini foguetes, mano? Me explica isso Eu vou botar aqui os dois fundos aqui, fica melhor pra escutar Ganhar acesso ao portão, tá, arrumou E aí, eu vou botar aqui, eu vou falar meu caminho, become o seu reino, e então você vai surpreendê-los em sangue Meu Deus Meu Deus Eu vou botar pistola Vou botar, vou botar, vou chegar logo loucamente pra mim foguetes Eles podem chamarem-se filhos do Vault, mas eles ainda são bandidos, e bandidos são incrivelmente estúpidos Ok, nós vamos surpreender, por favor, não nos matem, crempine Esse cara não vem louco pra querer matar a gente Mano, isso vai dar muita loucura Que é isso, velho? Eita, deu uma travadinha aqui, caraca, velho Ah tá, o infugues está aqui Espera, como é que eu faço para eu me curar? Ah, tem uma mirada aqui assim, dá nem para a gente dar atenção Esses caras, tem alguma coisa aqui para pegar? Ok Eu queria saber só Onde é que eu pego munição, velho? Caraca Mano, eu quero saber cadê a munição Mano, cadê minha munição, velho? Só quero a munição Ah tá, peguei a munição aqui já Beleza 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 Tá, vamos aprendendo aqui, manos Caraca 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 Você vai ser minha nova equipe, velho Eu vou pular em suas mãos Ah, ah Não Caraca 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 O botãozinho e uma tecla A no lado do outro. Eita caceta! Essas neves aqui vai ser muito útil, mas eu tenho primeiro. Pronto, a cabecinha dele. Então eu vou cair nele e vai, recarrega o filho. Pronto, beleza. Tem que lutear bastante, agora que eu tô vendo aqui, ó. Tem um bagulho pra lutear. Procurar por um escudo? Ai, caramba. Tá, que bagulho é esse aqui, velho? Ah, deve ser agora um mini-bossinho já. Eu vou te desafio a um trabalho por combate. Mas porque eu estou com esse bagulho, meu campeão lojal, eu vou pegar o chão em minha casa. Vamos lá, herético! Eu só queria saber bem o que faz pouco curar, mano. Isso que tá me agoniando. Eita! Tá cacete! Já matei? Caraca! Muito rápido, pô! Foi muito rápido, velho! Opa, já peguei uma armazinha aqui. Desbloqueamos, ações técnicas desbloqueadas, PPP, beleza. Vamos ver o que ganhamos aqui. Continuar. As técnicas são organizadas diferenciadas, representando diferentes estilos, papapá. Ah tá, são as habilidades aqui, né? E gire de novo. A gente tem que escolher um desses aqui, né? É, esse aqui depois vai ter que escolher com calma, mano. Caraca, isso aqui tem muita coisa aqui, ó. Tá, como é que a gente começa aqui, hein? Nem sei pra onde é que a gente vai. Calma aí. Tá, entendi. Show de dano elétrico. É tipo uma bala, só que o maior é mais rápido. É, vou botar esse aqui, esse cano elétrico, velho, parece interessante. A gente tem que botar no 2 aqui também. Ah tá, cada braço. Entendi, velho. Entendi, entendi, entendi. Porra, legal. Pronto. Beleza. Não é possível isso aqui pra... Tá, beleza, acho que já deu aqui. Parece que a casa tá andando assim, não. Tente sua medicina. Vamo embora, levante. Uau! Eu fiz isso! Eu, single handedly, took on the COV e senti eles packing. Agora, tudo que tem que deixar é signar a Lilith que a missão é completa. E aí? Cara de pau, né velho? Agora que foi ver, bonita ali, viu? Essa mulher é muito bruta, velho. Hum. 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 Eu fiz isso tudo por mim mesmo. Hum. 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 Passem aí aqui embaixo. Compartilhem com seus amigos. Se a gente atingir a meta de mil likes, assim que a gente bater essa meta, no outro dia, eu já coloco a parte 2. Mas só se vocês quiserem muito. Caso contrário, mano. Eu posso só uma vez ou outra colocar um vídeo, Borda Lens, alguma coisa assim, mas eu vou jogar muito esse jogo aqui. E tipo assim, se vocês quiserem também participar dessa jornada comigo, deixa o like aí, mano. Compartilha aí. E ajuda a fortalecer que eu vou trazer pra vocês. Beleza? Não mais. Tamo junto, galera. E até a próxima com mais um vídeo. Valeu, falou e fui. É nóis. Fui, galera. Tamo junto.